Fala meus amigos, tudo bem? Aí quem fala é o Welbit Coins e nesse vídeo de hoje irei explicar a vocês como eu consegui alcançar meus primeiros mais de dois mil reais trabalhando na Hotmart com esse mercado digital irei mostrar a vocês todo o passo a passo com várias dicas para vocês conseguirem também aí as suas primeiras vendas, os seus primeiros resultados, os seus primeiros mil reais, dois mil reais com as dicas que lhe trazer na íntegra para vocês principalmente quem são amadores, certo? Tudo isso e muito mais logo após a vinheta Então meus amigos, vamos lá para mais um vídeo top aqui para vocês Nesse vídeo, vou explicar todo o passo a passo para vocês conseguirem aí ter excelentes resultados aí em suas vendas na Hotmart, certo? Então fica até o final, com certeza tem uma dica top demais aí deixar por fim, claro, para vocês aí conseguirem placar suas primeiras vendas ou conseguir, né, ter um desenvolvimento muito melhor com essas minhas dicas aí que lhe colocando ao decorrer desse vídeo Mas antes, por gentileza, eu peço a vocês que deixem o seu like, inscrevam-se no canal que isso é muito importante para o crescimento contínuo Ative aí o sininho de notificações para serem sempre notificados aí, né, assim que eu lançar um vídeo nesse canal Tá ok? Outra dica também, para quem gosta de receber dicas frequentes de investimentos Tenho meus grupos, né, no WhatsApp e também principalmente lá no Telegram No Telegram em si eu coloco livros em PDF, audiobooks, passo várias dicas free para as pessoas ingressarem também aí no mercado não só digital como de criptomoedas e conseguir alavancar, né, conseguir alavancar aí nas suas operações nesse mercado que mais cresce em todo o mundo Então, siga lá abaixo, é só entrar e fazer parte desse meu grupo que vem crescendo bastante Beleza? Outra dicasinha rápida também é relacionado às pessoas que querem adquirir um curso completíssimo com 100% de garantia no mercado de criptomoedas que foi um curso criado por mim um curso que vem vendendo bastante um excelente custo-benefício que vai ensinar todo o passo a passo de como você viver desse mercado assim como eu vivo há muitos anos aí, faturando uma boa grana que inclusive eu posto sempre também lá no meu Instagram que recomendo vocês me seguirem aí todos os dias, de domingo a domingo eu posto dicas lá em meu Instagram, nos meus stories entradas fantásticas para você alavancar aí entre 5% até mais de 30% ao dia fazendo suas operações olha que maravilha tudo isso eu ensino de forma bem detalhada em meu curso o Vivendo de Criptomoedas Oficial que eu vou deixar também passando aí abaixo certo? então vamos lá para esse vídeo, está top demais pessoal obviamente irei mostrar ao final desse vídeo a minha página lá de forma na íntegra mesmo no dashboard na Hotmart para provar os meus resultados que eu tenho de vendas lá porque senão muitas pessoas aí vão dizer ah, mentira então eu vou mostrar fique à vontade aqui logo no final do vídeo então eu vou mostrar a vocês como foi que eu consegui ter as minhas primeiras vendas lá na Hotmart certo? então vamos lá pessoal eu consegui com muita dedicação assim como todos já sabem tem que ter dedicação óbvio que tem é um trabalho porém eu como eu tenho um nicho específico que eu sigo muito mais que é o próprio mercado digital eu vendo cursos principalmente que eu consegui ter mais resultados que ensinam as pessoas a ter conhecimento obviamente investir em conhecimento para aprimorar todos os detalhes e tudo mais e você conseguir automaticamente fazer suas primeiras vendas eu até falei já no primeiro vídeo sobre o tema de Hotmart aqui no meu canal que eu fiz aulas gratuitas no YouTube procurei alguns amigos e tudo mais e eu não consegui fazer nenhuma venda até quando eu comprei um curso me ensinando na prática como era justamente esse curso que eu investi em conhecimento que eu adquiri e vou deixar também o link abaixo caso que ele dê uma olhadinha nele aí é um curso fantástico também aí por 100% garantia certo e nesse curso foi quando eu aprendi a fazer montar uma página de vendas montar uma lista de transmissão ah isso é se encontra na internet certo mas de forma correta não é só fazer uma lista de transmissão como captar pessoas para essa lista certo e várias dicas mais de como fazer um criativo chamativo vídeos certo e esses criativos você posta no seu Instagram ou até mesmo no Whatsapp nos seus status aí enfim e também várias dicas né dicas aí empreendedoras dicas de como você tem um mais de 7 milionários para você otimizar muito mais seus pensamentos tem muitas pessoas que querem ter resultados a curtíssimo prazo sem se dedicar sem trabalhar achando que o dinheiro vai cair do céu e não é bem assim tem que trabalhar bastante quando eu comprei o curso não foi assim de uma noite para o dia eu passei aí cerca de uns 15 dias estudando o curso fui vendo que tinha muita coisa que estava fazendo errado certo comecei a colocar em prática e foi depois que eu fiz um lançamento né que ele explica lá tem vários tipos de lançamentos que eu comecei a fazer as minhas vendas que inclusive até que eu mostrei aqui no primeiro vídeo que eu fiz sobre esse tema eu não fiz uma venda eu fiz duas minha primeira venda quando eu fiz eu não fiz uma venda eu fiz duas fico muito feliz porque foi a partir daí que eu comecei a ter resultados fantásticos certo e beleza você já passou né no caso eu passei para vocês como foi né que eu consegui ter minhas primeiras vendas certo mas como foi que eu consegui otimizar muito mais os meus ganhos primeira coisa que eu consegui otimizar mais os meus ganhos foi porque eu não simplesmente me prendi aos ensinamentos do curso certo que eu comprei que eu investi em conhecimento eu também busquei né várias outras pessoas aí profissionais de muito tempo nessa área que inclusive para quem acompanha minhas redes sociais sabe muito bem que volta e meia eu faço parte em lives né em lives de grandes grandes pessoas aí voltadas a esse mercado digital volta e meia eu posso dar um print muito feliz né que eu posto um print e também claro quando eu participo dessas lives eu tiro dúvidas eu recomendo vocês também fazerem o mesmo essas pessoas aí bem influentes né que eu vou citar nomes aqui mas qualquer pessoa aí que trabalha nesse mercado sabe né que você recebe notificação no Instagram no próprio YouTube eles fazem praticamente de segunda a sexta lives em horários específicos um pela manhã outros à tarde outros à noite e o que eu faço quando eu estou na minha casa eu costumo sempre assistir essas lives no Instagram porque eu adquiro muito mais conhecimento pois as pessoas vão perguntando e muitas dessas dúvidas que até eu tenho as pessoas perguntam lá e né me ajuda muito mais a eu ter respostas de coisas assim que eu ia perguntar mas automaticamente já teve pessoas que perguntaram eu pergunto também e ele me responde enfim é fantástico isso porque ajuda vocês a otimizarem mais os seus ganhos nesse mercado então basicamente o segredo aí que poucos falam que é vocês participarem aí de lives né assistindo e tal ou até mesmo que você já tenha um conhecimento nessa área fazer uma participação como já aconteceu comigo também né algumas participações aí que é muito bacana e isso vai agregar muito valor a conhecimentos e quando gera conhecimento obviamente geram resultados que é dinheiro em sua conta certo pronto um dos passos que eu fiz só é esse né participar de lives e tudo mais certo e depois depois pessoal comecei a me especializar muito mais né entrando aí em cursos um pouco um valor um pouco mais alto mas que com certeza me ajudaram mais a ter um mais de 7 milionário mais de 7 que conseguiu abrir mais minha mente para conseguir ter resultados fantásticos no segmento aí que muitos ainda não dão credibilidade que é o mercado digital que é um mercado crescendo muito principalmente nessa época aí então pessoal é outra dica que eu passo para vocês é a seguinte que vocês jamais devem desistir várias pessoas compraram comigo curso ou alguns cursos e muitas delas desistiram não fizeram uma venda porque não se esforçaram acharam que ia colocar em prática algumas coisas do curso já iam vender e infelizmente desistiram umas me procuraram ajudei outras nem me procuraram enfim outras vendem muito mais que eu porque porque investem conhecimento porque correm atrás e ganham mais que eu até que é algo que eu fico muito satisfeito quando vejo pessoas que investiram através de mim em conhecimento adquirindo cursos e tudo mais e conseguiram e vem conseguindo resultados fantásticos bem plausíveis seguindo apenas um esforço único de um trabalho como fosse um trabalho qualquer e ganhando esse dinheirinho que é top demais quando vejo expostando os resultados aí nos seus status suas histórias isso é muito gratificante pronto e qual é o segredo de você conseguir todos esses resultados em curto prazo porque obviamente esse segmento se colocar tudo em prática como eu fiz e várias pessoas fazendo é um retorno que vocês conseguem ter a curto prazo pois o curso ele não é caro é um curso aí bem o valor bem acessível tem várias pessoas que vão reclamar mas não tem o dinheiro então você não quer ganhar dinheiro porque você quer adquirir conhecimento de forma gratuita é basicamente é muito difícil porque eu já falei em vídeos anteriores que a cereja do bolo infelizmente não é passada de forma gratuita aqui no youtube certo então é basicamente isso espero que vocês aí gostarem desse vídeo e deixem seu like vou mostrar vocês agora na íntegra aí vou mostrar no meu computador os meus resultados para vocês tiverem as suas provas as suas conclusões que realmente eu faço vendas beleza deixem abaixo aí suas críticas dúvidas ou sugestões de vídeos beleza deixe seu like um like inscreva-se no canal isso é muito bom não seja um pão duro do like beleza pessoal então é basicamente isso fiquem todos com Deus vou mostrar agora o meu computador para vocês verem os meus resultados aí fala meus amigos vamos lá dar continuidade nesse vídeo observe bem colocar bem detalhado aqui para vocês a quantidade de dias queria colocar aqui três meses nos últimos três meses filtrar vocês terem a noção aí vamos lá nos últimos três meses eu tive doze vendas isso aqui na Hotmart 12 vendas certo fiz um total aí de um pouco mais de mil e oitocentos e cinquenta reais beleza um pouco mais de mil e oitocentos e cinquenta reais nos últimos três meses beleza agora olha que interessante é eu iniciei em abril as minhas vendas irei colocar nos últimos seis meses certo filtrar nos últimos seis meses para mostrar mais detalhado tive mais duas vendas que foi justamente as minhas duas primeiras vendas que eu fiz no primeiro dia que foi olha isso aqui dia quatorze de abril ou seja aí cerca de noventa e poucos dias né da data dessa gravação nós estamos gravando aqui dia dezesseis de julho então aí é cerca de noventa e dois dias por aí é que eu fiz minhas duas primeiras vendas o total geral dois mil cento e setenta reais aí beleza dois mil cento e setenta e um reais isso somente aqui na Hotmart por que somente aqui eu trabalho com três plataformas hoje eu trabalho com três plataformas eu trabalho com a tiktok já tem algumas vendas lá na tiktok muito bacana não é tiktok certo é uma empresa semelhante a Hotmart a Monetize chamada tiktok que é a reflete ao curso que eu comprei pra ensinar a trabalhar com esse mercado eu aprendi tudo com o curso fantástico aí irei deixar o link na descrição beleza e esse curso ele consta hoje lá na tiktok ele não consta na Hotmart certo na tiktok beleza e algumas vendas contei também na Monetize que é a segunda maior aí não é verdade que é top demais então em breve irei trazer os resultados que eu tenho lá na tiktok e na Monetize ah porque eu não trouxe agora porque não tem muita relevância porque o segmento é o mesmo é o mercado digital beleza então aqui quer dizer que 90 e poucos dias aqui eu obtive somente na Hotmart um lucro um pouco maior de 2170 reais beleza ótimo então isso quer dizer o que isso quer dizer que qualquer pessoa colocando em prática com dedicação e tudo mais vocês conseguem ter resultados muito exageradamente melhor que isso aqui certo minha conta beleza vocês viram atualizei aí minha conta então isso aí só depende unicamente de vocês que inclusive também meu curso o Vivendo de Criptomoedas Criptomoedas oficial consta para vender aqui na Hotmart beleza que é sobre criptomoedas o curso top de mais um dos melhores cursos do Brasil no segmento beleza pessoal então é basicamente isso basicamente eu peço a vocês aí sempre um like inscreva-se no canal beleza dúvidas críticas ou sugestões deixem abaixo que eu queria responder a todos vocês mais uma vez muito obrigado e fiquem todos com Deus